1ª Vamos ver os nossos vídeos. Queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite! Muito boa noite, gente! Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje é quarta-feira, quarta-feira é dia final de maratona. Gente, que coisa boa! Eu adoro as maratonas, três dias incríveis e intensos com essas experiências de troca. Temos a chance de falar com pessoas do mundo todo que nos assistem online, tirar dúvidas e interagir. É maravilhoso! Não sei se você assistiu as maratonas, eu estou disponibilizando o link aqui para vocês das aulas gravadas. Vai ficar por pouco tempo. Aproveita e vale muito a pena, tá bom? Daqui a pouquinho, ao vivo, o fechamento da maratona em que nós vamos trabalhar. Como vencer os conflitos internos que nos impedem de alcançar grandes resultados na vida, na parte financeira, na parte familiar, na questão profissional, que é um elemento crucial que a gente trabalha no coaching, na programação neurolinguística, para que realmente você possa crescer em todas as áreas da sua vida e, lógico, espiritualmente. Então, muito mais do que falar o que você tem que fazer, eu quero te mostrar como fazer, que eu acho que, na minha opinião, é o mais importante. Então, estou te aguardando, 19h59. Meus amigos, hoje, na nossa pílula noturna, nosso bate-bola do bem, eu queria responder uma pergunta da Lu. Ela se identifica, nossa ouvinte querida, como Lu, e ela faz a seguinte pergunta. Ricardo, se eu rezo para alguém, e esse alguém tem muitos obsessores, espíritos, energias contrárias, e esses obsessores se voltam contra mim porque eu estou tentando ajudar esse alguém, isso é possível? Eles se voltarem contra mim é possível? O que eu faço? Bem, Lu, eu acredito que essa é uma dúvida que muita gente tem, porque eu já li ela outras vezes aqui e chegou a hora de a gente responder na pílula. Sim, não tenha dúvida que isso pode acontecer, porque se você está pedindo a Deus por alguém que está sendo atacado espiritualmente ou com problemas, É lógico que aqueles que querem ver o mal ou a queda do seu ser querido, amado, vão ficar chateados com você. Mas isso absolutamente não quer dizer que eles vão poder te prejudicar por causa disso. O direito deles ficarem chateados de quererem se voltar contra você, isso é natural, isso acontece desde que o mundo é mundo. Não tem nenhuma novidade nisso contra você, contra mim, contra qualquer ser humano. Mas se eles pudessem fazer algo contrário, concorda, não iria ter um só ser humano encarnado na face da Terra, não é, gente? Porque cada um de nós, pelo menos a maior parte da humanidade, tem algum tipo de fé e reza por aqueles que amam. Se fosse assim, naturalmente, pelo simples fato de você orar, de ter fé, você já estaria sido um condenado, porque você atrairia energias negativas que te atrapalhariam. Pelo contrário, o que acontece é que quanto mais a gente vibra no campo do bem, quanto maior o nosso sentimento de compaixão verdadeira e quanto mais puras são as nossas intenções, a nossa capacidade de agir, é lógico que, na hora que qualquer energia negativa venha nos observar, eles vão perceber que se trata de um seguidor do Evangelho e que nós também temos anjos da guarda, proteções espirituais. Isso é óbvio, né? O bem, gente, sempre prepondera. Não existe mal, tem ausência do bem. Quando nós estamos, né, rodeados pela luz divina, pelo menos nos esforçamos para merecer um pouco da atenção misericordiosa de Deus, nos esforçando pela nossa reforma íntima, é claro que os amigos espirituais aumentam a sua visão, a sua proteção sobre nós. E se eventualmente, né, Lu e outros amigos que nos escutam, uma pessoa... Estou criando, tá, gente? Só um exemplo para explicar um conceito. Não estou dizendo que isso acontece, não deixo isso bem claro. Mas, eventualmente, ah, o João ou a Maria, né, eles tiveram um problema sério porque estavam rezando por alguém, e aí aqueles obsessores desse alguém vieram e derrubaram ele. Você pode ter certeza que é porque os dois estavam enfraquecidos, porque os dois não estavam realmente com seu padrão moral elevado. Eles não foram derrubados porque rezaram para alguém, foram derrubados porque não estavam cumprindo seu papel para consigo mesmo, né? Vamos lembrar que um criminoso dentro da prisão, tendo feito coisas horríveis, também pode rezar pela sua mãe, que está do lado de fora. E o fato dele ter tido fé para pedir a Deus para proteger sua mãe não quer dizer que ele tenha deixado de ser um criminoso. Então, vamos deixar bem claro, né, gente? O fato de nós rezarmos não quer dizer que nós estamos prontos espiritualmente para crescer. Não, é um conjunto de virtudes. É o quê? A prática no bem. Porque, presta atenção, a caridade, a nossa conduta virtuosa é a maior oração que a gente pode mostrar para Deus, concorda? O nosso exemplo, o nosso esforço para domar as nossas más inclinações é o maior sinal que a gente pode mostrar para o universo que, realmente, a gente está comprometido com o campo do bem. Não são as nossas palavras que denunciam quem nós somos, né? Mas, simplesmente, o conjunto daquilo que a gente pensa, a gente diz, a gente sente, a gente vive. Então, não é apenas a oração. Então, o ser humano de bem comprometido com o seu auto equilíbrio, comprometido com a sua proposta de autoconhecimento, claro que, gradativamente, ele vai se libertando, se conectando com Deus e, consequentemente, ficando com mais confiança, né? Então, faça o bem, ore sim, sem dúvida alguma, inclusive, não só pelas pessoas que estão em necessidade, mas também por aqueles que se prejudicam, porque talvez precisem ainda demais da nossa compaixão, porque sequer despertaram ainda, né? E ainda estão cegos pelo ódio, às vezes pelo rancor, pelo desejo de vingança e precisam muito da nossa compaixão. Vai saber, se fôssemos nós no lugar deles, né? Ditos, abre aspas, obsessores, se a gente não estaria fazendo a mesma coisa, se não pior. Então, todos nós precisamos, sim, da luz divina. Então, vamos orar não só pelos encarnados, mas também por aquele desencarnado que pratica ainda esse tipo de atitude, tá bom? É o que a gente aprende do mundo maior. Amor, gente, sempre amor. Que Deus abençoe a todos vocês. Luz e paz. Te aguarde daqui a pouco, hein? Tanto no nosso Instagram, quanto ao vivo, né? Pelo nosso canal do YouTube, 19h59. Fechamento da nossa maratona. Deus te proteja. Obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Amanhã, a gente já está indo aí para São Paulo, interior, Nazaré Paulista. Que delícia, né? Estaremos juntos no Retiro Espiritual, sexta, sábado e domingo. E semana que vem, mais uma Jornada Europeia. 4, 5 e 6 estaremos em Londres. 4, 5, 6 e 7 em Londres. Na sequência, em Münster, na Alemanha. E na sequência, ali nos arredores de Amsterdã, na Holanda. Com a graça de Deus, muitas atividades espirituais, muitos retiros, muitas coisas boas nos aguardam. Que Deus proteja todos vocês. Luz e paz e até breve! Até muito, meus amigos, muito breve!